Você acha que até em função da pandemia, do quão claro ficou a necessidade do SUS, que a sociedade brasileira, que o povão, entendeu o tamanho do veneno que é esse tal do neoliberalismo e que as pesquisas de alguma maneira revelam isso? Eu acho que sim, Juca. Eu acho que sim. Porque vamos nos lembrar qual foi o sentimento que levou à eleição do Bolsonaro em 2018. Para além da tirada do Lula da corrida eleitoral, com a prisão arbitrária que ele sofreu, ali existiam dois sentimentos muito fortes que o Bolsonaro conseguiu canalizar. Um deles era o sentimento de antipolítica, estimulado pela Operação Lava Jato. Todo político é igual, político não presta, é uma corrupção generalizada. E aí o Bolsonaro se apresentava como alguém de fora da política, que ia acabar com a mamata, que ia mudar tudo que está aí e por aí vai. E o segundo sentimento era o Brasil está quebrado, precisa de um governo de gente técnica, porque só isso vai restituir a confiança dos investidores internacionais. Bom, em relação ao primeiro discurso, depois de três anos de governo Bolsonaro, ele caiu por terra. Embora Bolsonaro ainda tente colocar o discurso da corrupção, ele é cada dia um discurso mais puído, um discurso que não cola. É a turma da rachadinha, é a turma da milícia, é a turma da mansão de seis milhões, é a turma que tentou roubar dinheiro com compra de vacina, Laranjal, que se aliou ao Centrão, comprometendo o orçamento da União como nunca, para poder evitar o impeachment. Então, o Bolsonaro antissistema contra a corrupção convence só os seus convertidos. E o segundo ponto se revelou, isso obviamente não se começou com Bolsonaro, começou com o Temer junto com Henrique Meirelles, mas se revelou a maior farsa, a maior mentira da política brasileira dos últimos anos. Você lembra, Junca, quando eles fizeram o teto de gastos, o argumento era, nós precisamos reduzir a dívida pública, estabilizar a economia e atrair os investidores estrangeiros. Depois, eles fazem a reforma trabalhista, nós precisamos reduzir o custo do Brasil para atrair investidores estrangeiros. Depois, eles fazem a reforma da Previdência, e diz, o déficit está alto, nós precisamos reduzir o déficit, a dívida, para atrair investidores estrangeiros. Depois, eles autorizam a privatização da Eletrobras, dizendo a mesma coisa. Todo ano é um corte orçamentário maior que o outro. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Primeiro, a dívida que eles diziam que ia reduzir, estava em 60% no começo de 2015, 60% do PIB, vai terminar esse ano em 83% do PIB. Segundo, os empregos que eles prometeram gerar, se revelou 14 milhões de desempregados no país. Terceiro, saiu o dado na semana passada, nós estamos no pior nível de investimento estrangeiro desde a crise de 2008. Ou seja, é uma mentira atrás da outra. E o povo pode não entender de macroeconomia, mas o povo sabe o que ele pode ou não comprar com o seu salário no final do mês. As pessoas sentem o preço de um jão de gás. As pessoas estão vendo que a economia brasileira não está dando emprego nem oportunidade para ninguém. Então, eu acho, sim, que este modelo econômico de corte a roxo, ajuste, por mais que ele continue sendo um consenso entre os apologetas do mercado, entre os comentaristas econômicos das grandes redes de televisão e dos grandes jornais, este modelo perdeu inteiramente a sua credibilidade junto ao povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.